Precisa de temperar feijão só com alho, meu Deus, não tenho alho, não vai dar tempo de eu ir comprar. Bora pro vídeo aí, ver o que você vai colocar e não vai precisar de alho e vai ficar uma delícia o seu feijão. Bora pro vídeo e não esquece de no final do vídeo, daquele joinha, se você vai gostar ou gostou da dica. Bora lá, sem perca de tempo e o seu feijão vai ficar delicioso, sem precisar colocar alho. Vou temperar meu feijão bem simples, não tenho alho, mas eu tenho um sazão. Vou colocar aqui e vai ficar uma delícia, um pouco de óleo e dá mais ou menos 3 colheres de óleo. Menos de metade de um pimentão, dá um aroma bem gostoso, viu? Sal a gosto, é pra meio quilo de feijão, viu meus amores? Só um pouquinho, só um pouquinho de colorau pra dar aquela colorada. Enquanto isso o feijão tá ali na panela de pressão. Se for bem molinho, gente, não deixa muito tempo pra ele não ficar aquele feijão parecendo um pirão. Deixar o maço, pegou pressão, gente, 15 minutinhos. Pronto, pra finalizar o nosso tempero, pra dar aquele aroma mais gostoso, gente, que não pode faltar aqui em casa. Gente, compra aquele sazão de massa, que também dá pra você temperar, né? Sazão de massa, o seu macarrão. Você pode até colocar também no feijão. Só que o meu sazão de massa acabou. Então eu vou usar o próprio sazão, gente, de... O próprio sazão de feijão. Hum, não estou ganhando pra estar divulgando, mas eu gosto muito, gente. A carne não pode faltar. Sazão de feijão, não precisa nem de alho. Vai ficar aquele gosto... Gouros todo, ainda mais com o pimentãozinho. Hum, olha. E depois, quando você colocar o feijão, se quiser jogar um cheirinho verde por cima, pra ajudar, mas só esse sazão vai deixar aquele aroma e pegou sozinha. Agora eu vou abrir a minha panela de pressão, não deixa o feijão tá bom, e colocar aqui. Ó. Nunca tempera o feijão, gente, junto, pra cozinhar. Não fica muito bom na panela de pressão. Tempere ele sempre, faz o tempero separado. Depois que ele estiver cozido, joga aqui dentro. E se você temperar direto na panela de pressão, o seu feijão, por mais que ele seja branquinho, ele vai ficar com aquele caldo preto. Tá bom? Bora ver se o feijão cozinhar. Hum, já tá com cheirinho. Eu vou abrir a panela, tirar todo o ar, lembrando. Sempre tira o ar antes de abrir a panela, porque senão vai correr risco de explodir. E vamos jogar o nosso feijãozinho aqui. Gente, vai ficar aquele tempero maravilhoso, com sazão, puro amor. Faz comida com carinho, é muito bom. Vamos desligar o feijão e já voltamos. O feijão cozinhou. Já tirei. Ó. Agora é só jogar aqui dentro, meus amores. Viu como é fácil? Não tem segredo. Não tem alho? Pega um sazão, gente. Vai ficar gostoso do mesmo jeito. Ah, se eu não tiver pimentão, vai ficar gostoso do mesmo jeito, porque o sazão, ele já vem temperado. Olha só, gente, como é fácil. Olha. Aqui dele meio que de feijão, um rendimento, ó. Dá pra sete pessoas que ainda sobra. Aí eu vou deixar o caldo engrossar um pouco. Pera aí que eu já não cheiro em vinho. Como eu já guardo meu cheiro verde assim, gente, no congelador, que se às vezes você deixar na sacolinha, tem aí como fazer. Aí estraga tudinho. Aí eu já vou colocar lá, ó. Coloquei aqui na colher, ó. Pode colocar congelado mesmo. Não tem problema, porque se ele descongelar, ele vai derreter aqui na vasilha. Cheiro verde pra você que gosta. Se não gostar, não coloque. E pronto, gente. Agora é só dar uma fervidinha pro caldinho dele ficar um pouquinho... engrossar um pouco. E está pronto o meu feijão. Hum! Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe. E se você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Como temperar feijão simples, rápido e fácil pra ficar delicioso se eu não tenho alho em casa. Gostaram da dica? Se vocês gostaram da dica, deixe nos comentários. Eu gostei? Ou dá aquele joinha e curta. Beijo! Agora é só dar uma fervidinha. O caldo vai dar uma engrossadinha. E quando você for comer com aquele arroz branquinho... Hum! Que delícia, gente! Com ovinho. É bom demais. Fala a verdade, ó. E esse é o vídeo. Vou finalizar por aqui, né? Não preciso mostrar que o caldo vai engrossar. Deixa eu ferver mais ou menos 5 minutinhos. Não pra secar o caldo, viu, gente? Vai dar uma engrossadinha no caldo. E feche. E ligue. E na hora de comer é só se servir. Beijo!